Fala aí galera, suave na nave de boa na lagoa filmesia na natureza, aqui é o Mosquito Voa pra mais um vídeo do canal, hoje tá trazendo um jogo aí de androide e um jogo de perguntas, o nome se chama qual você prefere, então bora lá! Bora lá, 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 então começou aqui, você prefere like ou deslike? Pô cara, no meu facebook eu prefiro like, mas não tem deslike, tá ligado, eu vou escolher likes, foda-se, ó like né, like pô claro, quem não gosta de like? Então bora pra próxima pergunta aqui Vamos Você prefere praia Ou interior Eu prefiro o interior De mim, tá ligado? O meu interior Tô zoando, tá ligado? Eu preferi a praia Mas eu coloquei interior só pra zoar mesmo Bora pra próxima pergunta Pra próxima, próxima, próxima Próxima Vamos ver qual a pergunta aqui Dos internautas Você prefere corretor torográfico Ou sem corretor Muito melhor sem corretor Porque Puta que pariu Como os caras colocaram corretor torográfico Puta que pariu Você tá no WhatsApp digitando alguma coisa lá Oi amor, não sei o que De repente muda pra calor Oi calor, tudo bem? Puta que pariu É foda mesmo o corretor Esses trouxas aí Colocaram o corretor torográfico A minha dedo Meu Deus, ganhamos aqui Tomar a cama Oitenta e quatro por cento aí É nóis, tamo junto aí galerinha do mal Boa pra próxima pergunta Qual que é a pergunta? E manda aí as perguntas internautas Você prefere conversar por ligação Ou conversar por mensagem de texto? Depende É Pô cara, com gente que eu nunca Tipo, nunca Nem eu sei explicar Bom, eu prefiro conversar por mensagem de texto Conversar por ligação só com a família mesmo Com gente estranha assim que eu nunca conheci pessoalmente Eu tenho vergonha assim por ligação Então eu prefiro conversar por mensagem Acho que vocês entenderam, né? Entenderam Mas foda-se Falei meio bosta Mas É mais ou menos Mas tá bom Você prefere conversar Ah não, já foi essa pergunta aqui Bora pra próxima Pra próxima Póxima 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 Skip Skip Você prefere Capitão América Ou Homem de Ferro? Eu prefiro Capitão América, cara Pô, ele é muito lindo Ele é gostosão assim Pô, os caras preferem Homem de Ferro, cara Puta que pariu Bora pra próxima pergunta aqui É próxima e Antepenúltima pergunta Mentira, penúltima pergunta Essa depois tem mais uma só Você prefere sorrir o tempo todo Ou gargalhar muito alto a cada 30 minutos? Que pergunta idiota Quem inventou essa pergunta é um babaca Eu prefiro sorrir o tempo todo Aí é conseguir 69% Sorriram o tempo todo Próxima e última pergunta Você prefere filosofia ou química? Bom, cara Essa pergunta é ótima Mentira, não é ótima, não É simples, mas Eu gosto muito de filosofia Eu gosto de filosofar Eu gosto de escrever tudo o que eu imagino Tudo o que eu penso Pro meu futuro Porque a vida que nós estamos vivendo Já é uma filosofia Que bosta, velho Falei bosta, falei bosta Mas eu prefiro filosofia mesmo Porque é muito bom Como os caras preferem química, velho? Puta que pariu, velho Eu não entendo isso Não entendo Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Sério? Sério mesmo Esse foi o vídeo aqui Do canal Mosquito Voa Esse é o Você Prefere Se gostou, deixa aquele like Pra ajudar e fortalecer o canal E tamo junto E até o próximo vídeo Fui PUSH